Olá! Eu sou Isabela e então já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e ative a descrição e bora com a gente! Hoje é mostrando um parque de acote que a gente fez Eu não sei se a gente já tinha mostrado, mas aqui vai mostrar um pouco É um álbum Aqui ó Vai mostrando aí vai, mostra tudo mostra o lado Aqui é a piscina de onda Só que está desligada É, aqui ó É a escada pra ir no tobogã Gente, eu vou mostrar aqui o roxo Gente, tipo assim, a gente quer dar livre Ó, ali ó E dessa assim, rapidão Entendeu? Aí ó gente Por ali é o brinquedo infantil Que eu vou gravar um vídeo ainda Com vocês, né Porque nesse, assim gente, eu não vou Porque Porque Por que não? Se fosse outro eu ia Se fosse o da xícara eu ia Já fiz, gente É porque Eu travei Aí eu levei mó pau Porque Aí ó Aqui Aí por ali Gente, tem um É o lago que tem piranha É o lago curumbá, ó Ele é dali, aqui tudinho Aqui, ali Aí ó gente, eu vou tentar dar um genzinho Aí Aí, gente É onde eu vou com vocês Depois Que meu pai e o Davi Fomos desfregadores O Davi já foi, gente O Davi foi no verde E não foi vendo esse rosto Nesse aqui ó, mostra aqui Nesse verde aqui, gente O Davi foi nesse verde, ó Eu acho que é o bônus Ai, só tá quente Que Aí, gente Esse aqui é o rosto Ó, vou mostrar Ó, entendeu Oi Vai no rosto É esse no estúdio descendo Tá, gente Mas tá vendo o rosto Ó, peraí Só vou mostrar, pai Aqui dentro Hã? Só vou mostrar aqui, ó Vai vir aqui dentro Olha Nossa, pai Olha a altura disso Sem noção alguma Olha a altura disso Uh, gente Dá um medo Calma aí Vai 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 Olha, gente Já vai embaixo, ó É, gente Olha o tamanho disso aqui, gente Meu Deus E agora vai poder descer isso aqui Olha Oi Mostra o Davi O Davi, gente Ó, agora o Davi agora vem nesse verde Vai ser rápido Rápido, Davi Se empurra, mãe Oi, gente Eu saí, acho que não vai dar pra ver Por causa que tá numa piscininha ali, ó E demora bastante Porque ele é lento Mas sei lá Um dia eu fui numa azul Eu vou colocar pra vocês Outra vez Como eu disse Então vamos no verde Eu não vou Será que você vai? Eu não vou Será que você vai? Eu não vou Quer saber? Eu acho que eu vou Eu não vou por causa da que... Olha o Davi já Olha o Davi já Tá bom, gente Agora a gente vai descer Você vai descer agora no verde Vai lá aí Não sei se eu vou Você tem que descer Você desce ou não desce? O que é que você tem que fazer? Vamos lá Não, é fraco mesmo Que até... Para no meio Agora vamos ver a Isabela Davi! Eu vou na doa Eu vou na doa Já foi? Já foi no verde Vai, vai Eu só não vou Porque ele para assim Entendeu? Porque ele para Eu não vou em nenhum não Você vai no verde Eu não vou Eu vou ser garoto Isabela, deitada! Ela foi sentada Eu vou ser garoto Ah, parou Vai Isabela, desce! Deita! Deita! Ela tá se empurrando Ele para Você vai no verde vai Eu não vou Eu falei já Por que você não vai? Por que não? Aí ela foi Agora foi direto Agora foi direto Cadê ela? Só um, hein? Só pode subir um Depois sobe o outro Parada! Mas espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Desceu Pronto Vai! A tapalha tá no meio Grava, vira Calma Oh! Desistiu? Oh! Regou! É muito inclinado É muito inclinado Mas depois você joga Nem vê mais Muito inclinado Eu não vou Esse aqui Qual que é o favorito? Qual que é o favorito?